É Francisco Dosa, que é o maior mergulhador da Bahia. Essa garrafa vinha com cachaça, Ju. É da adega de Maurício de Nassau. Está vendo aí a Misterdã. Com o nome da cachaça. E acontece o seguinte. Quando Maurício foi embora, Maurício foi embora em 45, 645. Maurício levou a destinaria para a Holanda. E hoje, essa fábrica funciona na Holanda. E você viu que estava tampado? Você destampou? Não, a rolha, normalmente a rolha apodrece. E aí entra a água na cachaça, não fica. E essa coisa que fica grudada aqui na garrafa? Só as ostras. As ostras aqui. Que incrível. Poxa, obrigado. Essa garrafa é um presente de José Francisco Dosa, o maior mergulhador da Bahia. Meu ídolo, se eu tenho um ídolo, é Francisco Dosa. O cão, ele está soltando. Olha, os piratas antigamente não mergulhavam com a faca no dente. Era uma ferro. Dota de milagre, mergulhavam com a dinamite. Acesa. O que é esse aceso? Esse que me deu essa garrafa. É? É o cão de calçolão. Não é brincadeira não. É o cão de calçolão.